Muito boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Muito obrigado pela presença de todo mundo. Esse é mais um live de anos. Esse live de anos vai ser um pouquinho diferente. Bom, para quem ouvi ali que já deram boa noite, né? Então, para quem já é boa noite, boa noite também. Sejam muito bem-vindos. Esperar que o pessoal ia entrando na live e a gente já vai começando. Por enquanto, vamos se apresentando aí do lado. Eu vi que já tem bastante gente comentando. Fiquem à vontade. Como vocês estão? Olá, Mariane. Boa noite. Walter. Sejam bem-vindos. Sei que está friozinho. Tem o pessoal do LinkedIn. Essa é a primeira live de anos que a gente vai transmitir no LinkedIn também. A gente ganhou esse acesso aí, bem recente. E agora a gente tem transmissão simultânea pelo LinkedIn também, da CS Academy. Espero que o pessoal goste também desse canal. Verônica, assistente comercial. Estou atualizando os conhecimentos de CS para ingressar na área. Muito legal, Verônica. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. A gente vai falar bastante sobre a carreira em CS. Espero que todo mundo que esteja aqui esteja pensando nisso, né? Em carreira de CS, como entrar na área, como participar da área, como aprofundar, crescer na área de CS. A gente vai falar bastante sobre isso hoje. Beleza? Esperando um pouquinho mais, só para o pessoal ir pingando aqui. Patrick, sou de Curitiba. Iniciei as duas semanas no cargo de CSM na Sistema Vitor. Legal, Patrick. Parabéns. Está sendo um novo desafio. Sou o primeiro no setor e tenho a missão de fazer dar certo. Isso é bem comum, eu, Patrick. Gente que pega a área no começo e tem que segurar a bronca. Bom, esperando todo mundo entrar. Quando a gente bater uns 20 e poucos aí, a gente já começa. Beleza? Ainda dá tempo de pegar uma aguinha para quem ainda não pegou. Beleza? Está com 18 pessoas. Boa noite, Ananda. A Rafa sempre presente também. Sejam muito bem-vindos. Bom, vamos lá. Esse Live Journeys, ele é especial porque não tem nenhum convidado. Eu vou sozinho. Eu sei que tem gente enjoada já de ver a minha cara, que teve a semana do CSM semana passada. E eu sei que muita gente participou. Assistiu lá as aulas. Recebemos muitos feedbacks positivos. Espero que todo mundo que esteja aqui tenha curtido também. Inclusive, o acesso só vai até amanhã. Então, aproveitem aí para quem ainda não assistiu até o final para pegar essa noite de hoje. Um pouco aí do horário intervalo de amanhã. Então, assistir bem rapidinho. Três aulas de 30 minutos. E está bem legal o conteúdo. Bom, hoje a gente vai falar bastante sobre carreira. É um assunto que eu venho me aprofundando bastante. Como empreendedor na área de educação, para CS, CX, atendimento. A gente vem estudando muito para ver como que isso acontece de uma maneira cada vez mais eficaz para os nossos alunos. Então, esse é um pouco do nosso plano, do nosso propósito aqui. ajudar vocês a dar um growth aí na carreira de vocês de CS. Seja como CSM, como especialista, como líder. Todo mundo deve ter seus sonhos aí. A gente quer ajudar vocês. Esse é o propósito da CS Academy. principalmente depois aqui, durante a quarentena, a gente vem tentando fortalecer ainda mais e tentando nos encontrar como empresa. Qual é o nosso propósito? Por que a gente está aqui no mercado? Por que a gente existe? Então, vocês vão começar a perceber que os nossos conteúdos, eles vão começar cada vez a ficar mais forte na pessoa que a gente está atendendo, menos nas operações, nas áreas. A gente vai trazer pouca visão do empreendedor lá da frente, mas sim das pessoas que estão com a gente, de vocês. A gente quer que vocês que vocês peguem, né? Que colhem esses frutos aí que a CS Academy está disponibilizando. E aí, a semana do Customer Success foi o primeiro pontapé, né? O pontapé inicial para isso. A gente viu que tinha muita gente fora, né? Procurando recolocação no mercado. E CS é uma área que vem crescendo muito e mesmo durante a quarentena, cresceu muito, né? Tem muita vaga aberta. A gente vai falar sobre isso também. E é uma área que vem crescendo muito forte, mesmo durante a quarentena. Então, tem muita vaga aberta para quem está procurando. É um... E, assim, eu sou bem suspeito para falar, mas é muito gratificante você ajudar o cliente, né? Você ajudar as pessoas através da solução que você trabalha. E é para isso que a gente está aqui. Para a gente conseguir ajudar vocês a se colocarem e também a crescerem para quem já está na área crescerem aí como profissional. Beleza, gente? Então, quem tiver alguma pergunta sobre carreira de CS, né? Seja agora ou seja durante a aula, pode ir perguntando. Se for pertinente durante o conteúdo, eu já interrompo e já respondo. Se não for, eu deixo para o final e respondo também. Beleza? Vou compartilhar a minha tela aqui que eu preparei uma apresentação. só um minutinho. Bom, deixa eu ver se vocês já estão vendo. Acho que sim. Deixa eu ver como eu deixo isso melhor. Aí, boa. Agora sim. Bom, então vamos lá. Preparei aqui, então, pensando em Customer Centric mesmo, né? Não só em CS, mas em CX, falar de suporte também. Com tudo um pouquinho mais focado em CS, mas eu queria que todo mundo estivesse aqui, eu já vi que tem gente aí de atendimento, pensasse em carreira Customer Centric mesmo, né? Então, operações que se importam e que valorizam cada vez mais o cliente como centro do negócio. Independente se é CS, se é CX, se é UX, né? Toda essa inovação que está acontecendo hoje, ela é a mudança de foco, né? A gente está focando cada vez mais a visão do cliente. Então, o cliente que diz para onde a gente vai, o cliente que dá o feedback, o cliente que diz o que precisa melhorar, o que precisa potencializar, então, por isso que eu trouxe aqui um pouco mais desse conceito de carreira em Customer Centric, né? Se você vai para suporte, para atendimento, para CX, para UX, você está falando de Customer Centric. Então, independente de qual é a nomenclatura, pensem sempre, principalmente na hora que você for escolher entrar nessa carreira, pensem sempre se a empresa está olhando para isso, se a inovação da empresa está olhando para o cliente. Eu acho que isso, para mim, hoje, é o ponto principal. Até quando vem empresas pedir conselhos, mentorias, até clientes procurando consultorias na CS Academy, se a empresa não está enraizada, se a empresa não está pensando no cliente como centro do negócio, para mim já não faz tanto sentido continuar com o trabalho. Então, o primeiro trabalho que deve ser feito é essa mudança de pensamento mesmo, de o que a gente vai focar a partir de agora. Se for produto, se for dinheiro, se for vender o negócio, se for procurar investimento, esse for o foco número um, para mim, já está indo mal, sabe? Porque o primeiro que vem de tudo é o cliente, é o primeiro que a gente precisa pensar sempre, para a gente conseguir dar um improve aí no nosso, qualquer que seja o segundo objetivo, mas o primeiro tem que ser colocar o cliente no centro para a gente conseguir obter o restante dos objetivos. Beleza? O que a gente vai falar aqui sobre hoje? Um pouquinho sobre o mercado, salário e oportunidades, jornada da carreira, e melhores formas de fazer. Então, eu vou focar nesses quatro pontos. Eu trouxe aqui alguns dados do LinkedIn, para quem não viu, saiu uma matéria no ano passado, um artigo do LinkedIn, falando que CS, que é o seu success mesmo, não atendimento, não CX, não, CS mesmo, seria, esse artigo que saiu em 2019, seria a área que mais ia crescer, a quarta área que mais ia crescer nesse ano de 2020. Eu não sei qual é o resultado desse estudo, o que foi comprovado, mas eu acredito que até tenha sido maior, porque foi colocado muito em evidência que o que importa para uma empresa conseguir se manter independente se está em crise ou não, é a retenção de clientes, é a base de clientes, o cliente continuar comprando da gente. Se a gente perder o cliente, a gente não sabe quanto que a gente vai faturar no mês que vem. Se a gente ficar dependendo só de novas vendas, a gente tem um limite de crescimento ali. Aí eu fiz algumas pesquisas aqui no LinkedIn. Deixa eu pegar o apontador aqui. Então eu fiz uma pesquisa aqui, customer success, pessoas, profissionais de customer success no Brasil, 35 mil. Há um mês atrás eu assisti uma palestra do Tomás Duarte, da Track. E a dele, que foi o mês passado, tinha 35 mil, ou seja, 2 mil novos profissionais que contém dentro do perfil dele a palavra customer success no último mês. Então a gente tem aí 37 mil resultados. Acabei de fazer esse print aqui, fiz hoje. Então hoje a gente tem 37 mil profissionais que têm a palavra customer success no perfil. Beleza? Coloquei uma busca aberta aqui. O mundo inteiro a gente tem 4 milhões de resultados. Então vejo como o Brasil ainda é uma criança. A gente ainda está começando. E mais da metade desse mercado, desses profissionais, eles estão nos Estados Unidos. Quando você coloca um filtro aqui dos Estados Unidos, a gente chega em 2 milhões e meio de pessoas, e resultados aí de pessoas que estão diretamente, com o cargo delas, diretamente relacionado a customer success. Então vejo como a gente ainda está um pouco atrasado, né? Eu acho que geralmente esse é o ponto da inovação no Brasil. A gente sempre vai indo atrás lá dos Estados Unidos, Vale do Silício e tal, e em CES também não é diferente. Porém, se você colocar outros países, né? Eu pesquisei outros grandes potências aí, Alemanha, Inglaterra, Itália, tem muitos países desses que a gente está bem à frente. E eu acho que é uma oportunidade, é um caminho sem volta. A gente já está assumindo que CES é uma maneira cada vez mais fácil de a gente conseguir crescer o nosso negócio. Principalmente negócios de recorrência, independente se é serviço, tecnologia e tal, a gente tem esse ponto de foco aí, né? Que a gente consegue crescer o nosso negócio através de CES. Como a gente já tem alguns cases brasileiros, isso vem fortalecendo ainda mais. Beleza? Então, vamos lá. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir mandando. Trouxe um outro estudo aqui, sobre vagas no Brasil. Hoje, abertas, gente, abertas, vagas abertas. A gente tem 35 mil profissionais e a gente tem quase 500 vagas abertas com o nome Customer Success. Então, a gente tem só Customer Success, aí tem Customer Success Latana, Vox. Eu coloquei até, meu, olha o tanto de empresa bacana que tem aqui. A Ale, quem não sabe, ganhou um prêmio do LinkedIn também no ano passado. Uma ótima empresa. A Vox é uma ótima empresa. A Melway conheço muito bem. Eles são ótimos também. Um mercado bem enterprise. Então, vejam como tem muita oportunidade aberta hoje no Brasil para a gente conseguir aplicar. Tem aqui o filtro de remoto também. Então, vejam como isso, como é uma área que vem crescendo cada vez mais. Esse print aqui eu dei no site do Vagas. Eles têm, para várias vagas, eles têm esse gráfico. Então, o CS aí parte de 1.500 reais. Tem muita gente que solta a vaga aí para estágio de CS e tal, assistente e tal. Então, tem um pouco dessa massa. Isso aqui é um pouco... Por alguns líderes de vaga, alguns líderes que estão lançando algumas vagas, isso está mascarado. Tem muita vaga de CS aqui, que ela é suporte. Então, tomem cuidado com isso. CS é a gestão de carteira, CS é você levar o cliente até o sucesso e tal. Então, tem conceito, não é o tema aqui hoje, mas pesquisem, né? Conversem com a pessoa que está te entrevistando. Se for uma vaga de CS, falam assim, mas o que é a vaga? Por que vocês estão contratando? E aí, tem aqui as responsabilidades também e tal. Se for um suporte, é melhor que deixe claro que é um suporte, porque você vai vender para o seu cliente. Se você tem uma área de CS, o cliente vai estar com uma expectativa muito alta, você vai lá e vai ter um suporte de luxo, suporte via WhatsApp e tal. E muito empreendedor está achando que CS é isso. Então, tome muito cuidado, que isso acaba... Acaba diminuindo um pouco essa média, acaba diminuindo um pouco do valor que a área de CS tem também, para entrega, para o mercado que a gente atua. A gente tem um valor mediano de R$2,500. Esse aqui foi mais ou menos, realmente, o primeiro salário que eu tive. Era em torno disso, um pouquinho menos até. E eu acho que isso aqui está correto. É o valor mediano, realmente, que a gente tem hoje. Só que o máximo não é isso aqui. Tem muita empresa, principalmente empresas enterprise, empresas um pouco maiores, algumas vagas que vêm pessoas até me pedirem indicação e tal, que tem um pouquinho mais elevado. Então, isso aqui não é o máximo que a gente tem no mercado hoje. Existem vagas um pouco maiores, até vagas que existem em comissionamento, que atingem um pouco mais. Então, eu acho que de R$2.000 a R$3.000 seria um valor médio de uma pessoa que vai ser hoje um CSM júnior. Então, o CSM júnior hoje, de R$2.500 até R$3.000. E eu acho que aí a gente vai acumulando aí de mil, pulando de mil em mil, um CS pleno, até chegar em mais ou menos uns R$6.000 para um coordenador de CS. Um líder, um especialista em CS. Beleza? Dúvidas aqui, gente? Latam, Latinoamérica, isso mesmo. Vou parar aqui para responder algumas perguntas até esse ponto, porque daí agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Mariana Gonzalez. Fiz algumas entrevistas que se intitulavam CS e o proposto era uma função mil em um. É, com certeza, Mari. Tem muito disso. O que significa Latam? A Carol já respondeu ali, então, Latinoamérica. Mariana. Diego, como é certo chamar o profissional? Dentro do Brasil, no caso, Casimo Success, o sucesso do cliente? Aline, assim, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, o certo é CSM, Casimo Success Manager. Você é como um account manager, você é um gestor de carteira. Aqui no Brasil tem muito problema com isso, tem coisa de ego mesmo, o líder não quer dar o nome de CSM, coloca CS Analyst, CS não sei o que lá. E, assim, o ponto é, quem gerencia a carteira no mundo inteiro é chamado de manager, né? Mesmo que ele não é um gestor de pessoas. E aí, geralmente, o que é usado no mercado é um CS líder, para líderes de área. Então, é o CSM. Muita empresa que coloca ali como CS, só o Customer Success, o Customer Success é o conceito, é a cultura que a gente quer implantar. O CSM é o Customer Success Manager, é o profissional. Então, tomei bastante cuidado com isso, para quem estiver líder aqui, que abre vaga, tome bastante cuidado com isso, de como aplicar a vaga com o conceito certo, porque senão, se a gente vai começar errado agora, falando agora que a gente está escrevendo as coisas, colocando no LinkedIn, né? Como tem esses exemplos aqui, a gente já vai começar errado e aí vem o gringo para cá, olhar para a nossa área, olhar para a nossa operação, e falar, né? O cara que quer investir na empresa, ah, quantos CSM você tem? Ah, não tenho, só tenho o CSA na lista e tal. Aí você vai passar vergonha, papelão. Beleza? Estágio em CS, tem muito como achar, Lucas. Lucas, eu acho que estágio em CS, ele é complicado, por quê? O CS, de verdade, o CS, de verdade, ele gerencia carteiras. Então, o cara precisa estar ali, pelo menos no horário comercial, para atender o cliente, se tiver algum grande problema. Então, eu prefiro que estagiários, isso é a minha opinião pessoal, eu prefiro que estagiários comecem no suporte, porque ele vai aprender sobre produto, sobre todo o processo da empresa, primeiro, antes de começar ali na área de CS. Agora, se você tem uma área de CS muito enterprise, com poucos clientes, só que com muita responsabilidade, você precisa criar relatórios e tal, aí eu acho que é legal ter um CS, às vezes, braço direito, um estagiário ali, braço direito de um CSM enterprise. Aí, eu acho que também cabe, eu já vi operações assim. Qual a formação mais comum para um CSM? Não existe, Cintia, eu vou falar sobre isso aqui hoje. Até que ponto essa gerência de carteiras pode chegar? Varia muito de empresa a empresa? Ponto, eu não sei o que você quer dizer com ponto, mas se for quantidade de clientes, aí vai de, já vi operações com cinco, e vi até, sei lá, infinito, mil, dois mil clientes. Isso ali é muito difícil, né? E aí, como procurar vagas no LinkedIn? Como é descrito a vaga de CS, sabe dizer? É igual eu coloquei aqui. Eu coloquei, Customer Success, aí você coloca vagas, e aí vai aparecer a lista das vagas que estão abertas. Aí você vai, tem algumas que são candidaturas simplificadas, que você se candidata com o seu próprio LinkedIn, que eu acho que hoje, quem pede currículo, já é uma empresa que não está olhando muito, para a inovação, porém, tem gente que precisa. E tem vagas aqui, que você vai ver, tem um link para você ir para a vaga, que pode estar em alguma plataforma, como Gup, Kenobi, algumas operações assim. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, acho que não. Aqui, tem da Lina Diego, como é, se já te chamar para a sua, ah, você já foi. Bom, então é isso, gente, vamos continuar. A apresentação vai ficar disponível aqui no LinkedIn? Vitória, a primeira vez que a gente está transmitindo pelo LinkedIn, eu acredito que sim. Se na hora que eu for salvar, eles me perguntarem, eu vou falar que eu quero deixar no LinkedIn, tá bom? Então, agora eu não sei como funciona a tecnologia, porque é a nossa primeira vez, desculpe. Bom, então vamos continuar. Falando um pouco sobre jornada, aqui uma mini aula sobre jornada do cliente, então a gente tem esse template aqui na SESA Academy, que a gente fala sobre jornada do cliente. Então, board, adoção, expansão, renovação, uma jornada bem simplificada. E aí, eu quis trazer um pouco desse paralelo, para quem já viu nosso conteúdo sobre jornada, trazer um pouco desse paralelo para a nossa carreira como SESA. E aí, eu coloquei, comecei ali com pessoas que estão fora do mercado, procurando recolocação, o nosso amigo, o Lucas, está procurando estágio e tal. E o que eu queria falar para essas pessoas? Existem muitas vagas. Existem, assim, diariamente, eu chuto aí que pelo menos três pessoas vêm pedir profissionais para mim, já capacitados. Quando as pessoas veem em mim, geralmente é porque eles querem a pessoa certa. Hoje me pediram indicação para uma vaga de onboarding, a pessoa precisava ser boa com relacionamento e técnica ao mesmo tempo, que já tivesse trabalhado com um nicho específico do mercado. Não vou falar aqui qual nicho, senão vocês vão descobrir. Isso, para mim, é muito difícil de encontrar. Então, por quê? Porque a área nova no Brasil, tem poucos profissionais hoje no mercado, que já trabalharam com o SESA. Então, pessoas que têm mais de cinco anos, por exemplo, impossível, quatro anos, bem pouquinho, e aí começa a ter um pouco mais de profissionais. E aí, eu acho que com um ano, é onde a gente consegue encontrar. Só que geralmente esse cara não sai de SESA. Ele não sai da empresa. O CSM, as áreas de SESA, geralmente elas crescem muito rápido. Então, esse é um ponto muito importante. Portanto, quando você for decidir, putz, eu quero ser um CSM, então, realmente, encara isso como uma verdade. Não vá chutando, ah, eu quero marketing, CS e vendas. Não. escolha que você quer CS ou não. Faça curso, tem muitos cursos gratuitos, tem a semana de CS que acaba amanhã, para quem não viu, o link está aí embaixo. Entra lá, faça um curso de uma hora e meia que a gente criou, gratuito. Entenda sobre isso primeiro, e aí sim, comece a se candidatar nas vagas e transforme seu LinkedIn em um currículo ali de ir para a CS. Acho que esse é o primeiro passo. E aí eu coloquei alguns pontos ali. Gerar valor na entrevista, eu vou falar depois, coloquei ali primeiro, mas eu acho que é o mais importante, mas eu quero falar sobre os outros pontos. Procuro algo que você goste, procuro algo que você saiba. Me perguntaram ali agora, ah, qual que é a formação para ser um CSM? Vou dar um exemplo aqui da Nelway. Tem uma vaga ali no último slide que eu mostrei. A Nelway é uma plataforma de dados, então, ela fornece dados para os clientes deles, e geralmente são clientes muito grandes, são clientes meio enterprises. Vou dar um exemplo a essa. Podem atender a Coca-Cola, a Samsung. Então, assim, você precisa gostar de trabalhar no ambiente corporativo, porque a Nelway é uma startup, porém, os clientes são do meio corporativo. o negócio da Nelway é dados, você precisa gostar de dados. Certo? O negócio da Nelway é falar com grandes contas, você precisa gostar de usar uma roupa social de vez em quando. Conseguindo entender, é procurar algo que você goste e algo que você saiba. Então, dados, pô, eu preciso ser o minimamente analista. Analítico, né? Desculpe. Então, percebam que esse é o método que precisa existir. Falar, nossa, Diego, mas eu sou agrônomo. Gente, tem um monte de empresa de agronomia, tem um monte de empresa, tem um monte de agência, tem um monte, a Alia é focada em RH, eu sou formada em RH, vai lá na Alia, esse candidato é aquela vaga. Você já entende sobre o que o cliente deles espera. A Gupy, por exemplo, que é outra empresa de RH, tem um monte de vaga aberta sempre, todos os meses. Você é um profissional de RH, você é um psicólogo, você consegue criar empatia com o seu cliente, porque na Gupy você vai falar com outros profissionais de RH. Então, você já sabe qual é a dor dele. Então, qual que é o mais fácil? Você trazer gente que já trabalhou com RH, que já entende, que já estudou sobre recursos humanos. Vai ser muito mais fácil, né? A Adriana lá da Gupy, a líder lá hoje, ela vai adorar você se você já tiver uma experiência nisso. Então, assim, aplique para empresas, procura as empresas, liste, né? Pega lá um listinho e fala assim, cara, o que eu sei fazer? Beleza, eu sou engenheiro civil. Quais são as empresas de tecnologia de engenharia civil? Dá essa lista. Quais são as empresas de serviço para engenharia civil? Tá, 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 tá. Você lista lá. Quais são as agências que atendem profissionais de engenharia civil? Você lista lá. Aí você vai pegar essas empresas, primeiro procura se elas têm vaga na área de CS e depois, se não tiver, chama a pessoa lá, putz, será que tem área de CS? Não, não tem. Putz, fala com o CEO, fala com o CEO, né, com gente de operações, converse com alguém e tente levar. Fala, cara, gosto muito do CS, gostei muito do perfil da tua empresa, tal, queria conversar com vocês porque talvez eu possa entregar algum valor, né? Eu, como empreendedor, eu ia adorar, gente, que viesse alguém e falasse assim, como já tiveram alguns alunos, um dia meu sonho é trabalhar na CS Academy. Para o empreendedor, isso é ótimo, quando eu abrir a vaga vão ser as primeiras pessoas que eu vou lembrar. Então, assim, procura as empresas que vocês queiram trabalhar e invistam o tempo de vocês para, primeiro, procurar as vagas e depois chama a pessoa no LinkedIn, converse, coloque, né? Dá um tapa lá no seu LinkedIn, deixa ele bom, coloque algumas certificações, porque, assim, a certificação em si é o que eu falo bastante. Certificação em si da CS Academy, por exemplo, a semana do CS, a gente dá a certificação. Porém, eu não estou realmente certificando se você aprendeu, porém, eu estou certificando que você assistiu as aulas até o final. É isso que a minha ferramenta dá para mim. Isso, para mim, é um ponto muito importante porque é uma pessoa que estuda, que vai atrás do conteúdo. E é isso que todo empreendedor pensa também. Porém, não vá dando carteirada com o seu certificado. Ah, sou certificado pela CS Academy. Não, procurei o assunto, fui atrás, achei a CS Academy, fui lá, fiz os cursos deles, isso para mim, foi o que eu venho buscando. Então, assim, essa postura de pessoas que procuram conhecimento é o que todo empreendedor, principalmente de startups, precisa. Por quê? A gente precisa de gente multitarefa que procura, putz, não tem ninguém que saiba fazer, sei lá, editar uma imagem. Fala assim, putz, eu sei mais ou menos fazer no Canva lá, eu sei fazer no Canva. O cara vai lá e faz no Canva, estuda lá e tal. Então, essa proatividade é muito importante. Então, mostrem essa proatividade para o recrutador e mostrem a proatividade também no seu LinkedIn, essa página que comunica. O seu LinkedIn, hoje, é o seu cartão de visitas. Então, todo mundo que me pede indicação, eu já mando o link do LinkedIn direto. A pessoa nem sabe que eu indiquei, mas já mando o link do LinkedIn. Então, assim, esse é o ponto inicial. Beleza? E, né, já complementei aqui. Então, é isso. Procura algo que você gosta, que você saiba. Se você não souber, beleza, mas assim, pô, eu gosto muito de marketing, meu sonho é trabalhar com marketing. Cara, tem um monte de empresas fazendo isso. Então, vai atrás. E gera valor na entrevista. Beleza? Pesquisa a empresa, vai atrás. Isso, com certeza, vai gerar um grande valor para você. Fechou? Vamos aqui para a próxima estágia. Aí, você já é um CSM, né? Então, você já virou um Customer Success Manager. Para essas pessoas, e aí, vejam aqui, né, na jornada do cliente, a gente trabalha com First Value, Second Value, e tal. Então, a gente vai evoluindo. Aqui também, são os valores, por isso que eu coloquei as listinhas. Então, o que eu tenho para falar para vocês? Como CSM, você precisa gerar resultados. Gente, isso é o básico. Fala assim, ah, mas não tem jornada do cliente na minha empresa. Cara, cria a jornada da tua carteira. Sabe? Pega lá seus clientes, fala assim, eu vou testar isso aqui. Vou pegar todo mundo que acabou de terminar o onboard e eu vou fazer essas tarefas. Vou fazer eles evoluírem. Gerem resultados. Diminua o churn da tua carteira com ações proativas. Organize. Fala assim, putz, eu não sei com quem falar, não tem plataforma aqui e tal. Cara, pega uma planilha, joga toda a sua carteira e começa a ticar. com esse eu já falei esse mês, com esse eu já falei esse mês, com esse eu já falei, esse não, vou ligar pra ele. Liga, fala. Assim, o básico do CS, gente, é a proatividade. Básico, 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 básico. Tá lá no chão. Tem que ser proativo. Então, pegue sua carteira e gere valor e mostre pro seu líder que você tá afim de fazer e que você pode ajudar. Se você fizer isso, com certeza você vai ser o primeiro a ser lembrado. E é isso que eu coloquei ali. Ajude na estratégia. Isso é ajudar na estratégia? Putz, o meu líder nunca fez uma jornada pra gente. Por que você tá esperando ele fazer uma jornada? Você sabe o que ele tá passando? Você sabe o que ele tá recebendo lá de cima? É a cobrança do churn. Sempre vai ser isso. Ah, o LTV tá baixo, o churn tá alto e tal. É isso que ele tá fazendo. Por isso que ele tá falando pra vocês ligarem pra resgatar a churn. Certo? Então, esse ponto é muito importante proatividade e gestão. Porque assim, não vai cair no seu colo uma nova vaga. Não vai cair no seu colo uma promoção. Você tem que mostrar primeiro e mexer na estratégia e solucionar, dar soluções pro seu cliente no ponto inicial. Teve um colega meu na época da Resultados Digitais que, putz, não tinha nenhum vídeo explicando como montava um e-mail no RD Station. Ele foi lá e montou e começou a mandar pros clientes dele e falou lá pra quem mexia na central de ajuda e falou assim, ó, eu fiz esse vídeo. Vocês querem colocar? Até hoje. Já faz uns 3, 4 anos que ele saiu da RD e ainda é o vídeo que ele fez. A narração lá dele explicando como faz o e-mail na RD. Então, assim, se você ficar parado só fazendo o default do dia a dia, não vai acontecer. Beleza? E faça teste. Teste sua carteira, assim, putz, o NPS tá torto, eu quero fazer uma pesquisa diferente. Quero ver se eles me dão mais feedback sobre o atendimento. Cara, para você, pesquisa. Pega lá. Termina a call com o cliente, manda lá o link pra ele. Então, assim, por que que vocês estão se limitando ao que o gerente de vocês passa? É só assim que vocês vão conseguir evoluir como profissional depois que vocês alcançarem ali a vaga de CSM. Beleza? Aí, agora, eu trouxe aqui um split aí, né? Quando dá pra você, né? Quando você já é um CSM, você começa a entender, principalmente em operações um pouco mais evoluídas, quais são os caminhos. Eu trouxe três caminhos, os mais tradicionais, os que mais acontecem, que é uma coordenação. Então, coordenação de time, né? Então, pra quem quer virar um coordenador, geralmente, são times aí de até 10 pessoas. A partir disso, o coordenador já começa a ficar bem sufocado, né? Mas, assim, geralmente, coordenação de até 10 pessoas. geralmente, esse coordenador, ele ainda tem algumas funções operacionais, mas a ideia é que ele acompanhe no dia a dia todas as carteiras ao mesmo tempo e que ele comece a fazer one-on-one, fazer reuniões de time, fazer reunião de pipeline todos os dias de manhã, reuniões de resultados, que ele motive as pessoas, o time ali, a alcançar os resultados da empresa. E aí, traga ali e seja aquele ponto de apoio. quer dizer, putz, o cliente vai cancelar mesmo, fala aí com ele, por favor, sabe? Daí, liga lá como líder e tal e se posiciona para tentar segurar o cliente. Aí, coloquei um especialista, muita empresa, existem alguns modelos de atendimento e aí, fala assim, putz, para os maiores clientes eu só vou colocar o meu melhor CS. Esse melhor CS, geralmente, ele ganha um pouquinho mais. Tem um CS mais pleno, senior ali, né? E tem gente que adora ficar a vida inteira atendendo o cliente e essa é a carreira. Essa é a carreira, você virar um especialista e ficar cada vez mais especialista nesse, na sua carteira, nesse, no seu produto e na relação que você tem com seus clientes. Beleza? E aí, tem uma carreira que é um pouco menos usual que é do CS Ops, né? Existem, é muito comum essa, essa vaga em startups, geralmente, ele não é só focado em CS, geralmente, ele foca aí em vendas e em marketing também, mas já tem algumas operações que tem um CS Ops, né? Que tem uma pessoa ligada a operações só para a área de Customer Success e ele apoia, geralmente, o gerente, né? E muitas vezes, ele cria relatórios também para o sulevel, para o CEO e tal, porque, geralmente, em CS é onde está a receita recorrente, onde tem as informações mais importantes da empresa. Então, esse CS Ops é uma pessoa que, geralmente, ele vai se destacar. Beleza? E aí, o que fazer nessa etapa? Acelerar o resultado. Então, coordenador, como eu disse, acelerar o resultado do time. Especialista, acelerar o resultado da tua carteira. Então, o cara que é especialista não pode ter turn out. O cara não pode ter cliente não andando na jornada. Não pode ter LTV baixo. Então, o especialista é o especialista. Então, ele precisa ser bom. E esse cara, geralmente, eu já fui especialista, já fui um CS líder, um tech líder, assim, na resultados digitais. E eu era responsável por treinar o time. Então, entrava gente nova, eu treinava, dava muito talk, fazia talk para o time inteiro. Então, esse ponto, porque, para mim, no meu ponto de vista, eu não estava preparado para coordenação. Então, nem gestão, eu não queria lidar com gente ainda, porque eu ainda achava que eu tinha um tempo ali para ficar como especialista em CS. Fui promovido e tal, e aí comecei a fazer. E, assim, geralmente, essa pessoa é que ela pega a estratégia e ela personaliza, é a primeira pessoa que faz isso, faz acontecer. Por exemplo, agora a gente tem na nossa ferramenta que registrar todas as calls, para deixar o histórico. Cara, o especialista é o cara que precisa tocar isso, o cara que precisa puxar o time e dar o exemplo. Então, eu gostava bastante desse, desse ponto, e eu tinha uma das melhores carteiras da RD e aprendi muito com os clientes, fiz muito network, acho que essa carreira de especialista aqui mais fomenta network com o mercado que você está imerso ali. Beleza? E o CS Ops também, então, acelerar ainda mais a visão, qual que é a visão da área? Quais processos a gente precisa mudar? O que a gente precisa criar? O que a gente precisa visualizar? Certo? E absorver responsabilidade, cara, aqui não tem choro, sabe? Ah, putz, o meu gerente, o meu C-level, quando que a gente vai fazer a jornada? Cara, pega e faz a jornada, vai lá, faz o curso da CS Academy, aprende o conceito, lê pra caramba, compra livro e vai, sabe? Faz, faz a jornada, faz o playbook, monta os dados e apresenta. Aqui não é lugar, né? Tipo, essa posição não é o lugar de quem tá ali, né? De cor presente, e aí apagando incêndio e não sai nada novo, sabe? Senão você não vai sair do lugar. Se você ficar só apagando incêndio de cliente, que também é uma das tarefas, você não vai sair do lugar. Beleza? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Bruno, não recebi o certificado. Pode mandar um e-mail, Bruna, a Aline já mandou ali, journeys.com.br se você ainda não recebeu. Diego, já estou na área de CX, mas estou aprendendo mais sobre o conceito correto agora. Curso direito, gostaria de saber onde eu posso encontrar vagas de CS específicas para esse segmento. Mônica, existe uma empresa em Florianópolis chamada Softplan, que ela é uma hold de várias empresas da área jurídica, que eu acho muito legal. A empresa é lá em Floripa, mas é em Floripa, então fica aí o convite. Convite não, porque eu não sou de lá, mas fica aí a provocação. Se você tiver disponibilidade, Floripa é uma ótima cidade, morei por dois anos lá e é espetacular. Tem muita vaga lá de CS. E aí termino aqui com essas duas, tem pouquíssimos profissionais de gestão e C-level no Brasil, olhando só para cliente. Isso é uma coisa que vem mudando. Eu estou aqui para ajudar essas pessoas. Quem quer virar realmente um gestor, um head ou um C-level, C-level em Customer Center, que hoje no Brasil dá para contar nos dedos. Eu conheço alguns aí, eu não sei se vem surgindo outros, mas não existem. se você procurar lá o CCO no LinkedIn, vai aparecer o Creative, não o Customer. Creative é mais voltado a agências. Então, para quem está ali em gestão, cara, você tem que dar resultado realmente, você tem que dar dinheiro para a companhia. Então, a sua área tem que ser rentável. CS é rentabilidade, CS é onde está dinheiro. Então, o churn é o seu objetivo principal. O churn não é o objetivo principal do CSM. O CSM precisa entregar resultado para o cliente. Mas para o gestor, é. Ele montar estratégia, construir estratégias bacanas e que sejam eficientes, eficazes para o negócio. Construir jornada, construir playbook, construir dashboard. Cara, se você não tem o CSO, se você não tem o especialista, se você não tem o coordenador, é você. Você que vem pegar isso. E aí, começar a provocar as pessoas. Esse CS aqui quer mais, tem mais facilidade no Excel. Cara, estuda isso aqui, tem um CSO, que ele cria isso, cria aquilo. Começa a trazer gente para o seu lado. Você precisa entregar resultado. É o cara que se importa com tudo. Ele tem uma visão macro. Ele está entendendo vendas, marketing. Cara, Toys Insight aqui. Esse tipo de cliente é o cliente que mais dá certo na base de clientes. É o cara que fica aqui com a gente eternamente. Vende aqui. É cliente de tecnologia, sei lá, para escolas. Procura esses caras, faz a lista aí, e manda insight para o marketing, porque esse cara precisa ser estratégico. E a estratégia da empresa é isso, vender para a pessoa certa, ter o produto certo. E aqui, quando a gente fala de vagas customer center, que é onde está a estratégia da empresa. Você sabe qual é o melhor produto, qual é o melhor tipo de atendimento, qual é o melhor cliente para fazer marketing, qual é o melhor pitch de vendas, porque você sabe qual é a funcionalidade, qual é o real valor que vocês entregam para o cliente, você consegue mexer no pitch de vendas. Então, veja qual é a importância que tem essa carreira aqui de gestão. Beleza? Eu não tenho dicas aí, mas eu acho que vai muito de caso a caso aqui já na fase de gestão, mas é isso que eu queria compartilhar com vocês. E aí o CCO, o Chief of Customer Officer, tenho até um livro com esse nome. Essa pessoa, geralmente, vem cada vez, vem sendo cada vez mais comum no LinkedIn das empresas do Vale do Silício ter esse cargo e aí acaba com o VP de vendas, acaba com o CMO, é o CCO, que é a grande novidade hoje no Vale do Silício, que é a pessoa, que é o C-level que pensa em clientes, que pensa em toda jornada. Um dos nossos professores aqui na CESA Academy, o Rodrigo Tavares, ele é o VP de jornada do cliente na Recarga Pay, o único no Brasil. E é mais ou menos isso, o cara que pensa em toda jornada do cliente. A pessoa nem conhece a empresa ainda, ele já sabe o que está acontecendo lá, ele já sabe como pegar esse cliente. O cliente está aprendendo com os materiais da empresa, com os conteúdos, ele sabe que isso está acontecendo. Ele está ali no meio, no onboarding e tal, ele sabe o que está acontecendo. Então, assim, toda essa jornada fica linear. Ela começa a se conversar. Deve ter algumas pessoas aqui que têm um problema. Ah, o vendedor coloca cliente sem fit para dentro. Ah, o vendedor não sei o que lá. Ah, o time de marketing não sei o que. E aí, volta as reclamações do lado de cá também. Geralmente, o CCO ele olha para isso, porque ele deixa tudo linear, deixa tudo tranquilo e isso começa a evoluir cada vez melhor. Geralmente, a operação, os processos ficam abaixo dele também. Então, como o CSE Ops, ele geralmente tem um gerente de Ops ali. E aí, essa área vermelha, gente, esse ponto aqui, ele começa a se replicar para cá também. tem um gerente de Ops, tem uma gestão de CS, tem uma gestão de suporte, de CX. Então, quando as operações começam a ficar um pouco maiores, um pouco mais robustas, esse organograma que eu montei aqui, que está bem simplista, ele começa a expandir. Então, existe uma carreira que a gente chama em W, não é mais em Y, ou você é especialista em sua gestão. Existem várias coisas, então você começa a ir, você vira a gestão de time, você fala, putz, eu gostaria de ir para Ops. O Bruno Giacomelli, que é outro professor nosso, ele foi meu gerente na RD, e foi por um bom tempo coordenador e tal, e ele construiu a área de Ops na RD, e ele virou um coordenador de Ops, depois virou gerente de Ops. Então, era uma carreira que ia transitando entre essas verticais, e isso também é importante de colocar aqui para vocês. Beleza? A Lívia falou da Auron, eu esqueci, o pessoal vai me matar, mas assim, tem vaga na Auron, inclusive, que o Fernando me mandou essa semana, então, se alguém estiver interessado para trabalhar em Florianópolis, na Auron, pode me chamar no LinkedIn, que eu mando lá a vaga para trabalhar na sede de Florianópolis. Beleza, gente? E aí, como que a CS Academy vai ajudar vocês nesse ponto? Como que a gente está afim de ajudar os profissionais de CS? Quando, não sei se para quem aqui já conhece a CS Academy e tal, quem já pesquisou, mas antes, até o começo da quarentena, a gente só estava pensando nesse ponto, nesse cara aqui, especialista, coordenação e o CS Ops. CS Ops um pouco menos, mas só nessa versão vermelha aqui. A gente tem um curso, hoje, a imersão da CS Academy, que ele é um workshop, que ele era presencial e agora ele é online, que ele era focado nessa vertical. Então, a gente pegava, a gente não passava por conceitos básicos e já ia direto para a gestão. Então, a gente bate ali em pessoas que, putz, um CS muito outlier, que quer virar um especialista ou um gestor, coordenador, que, como nosso amigo ali, caiu de paraquedas na área de CS, e falou, putz, agora você precisa montar a área, sabe? Muito comum isso ainda no Brasil. E a gente falou assim, vamos dar uma educação para essa galera. E a gente vem ajudando e isso é muito voltado para a operação, né? Então, um pouco voltado ali, a gente tinha um pouco a visão do profissional. agora, a gente mudou um pouco o conceito, né? E a gente quer fazer parte de toda a jornada do profissional. Então, a ideia é que a gente pegue desde a pessoa que está fora do mercado, que a semana do CS está rolando aí, e aí ela vai virar um produto, a gente vai regravar ela, a semana do CS. Então, dando spoiler aqui, primeira mão para vocês, a gente vai regravar ela, porque eu falo, ah, você que está na semana do CS, vamos lá, vamos interagir, então a gente precisa regravar ela para deixar ela com uma qualidade bacana para a gente deixar ela aberta. Então, isso vai acontecer já nos próximos meses, imagino que já nas próximas semanas, depende muito de mim, então por isso que eu não estou me comprometendo aqui. Para o CSM, a gente acabou de lançar, na sexta-feira, o curso de Customer Success Manager. Então, você que é CSM quer atingir todos aqueles pontos, todos os valores que eu coloquei aí, de ser proativo, de ajudar na estratégia, de gerenciar uma carteira com qualidade, a gente acabou de lançar o produto. Então, esse ponto aqui já está pronto. Então, esses dois pontos aqui, a gente já fez esse aqui também. Futuro da CS Academy, ajudar esse povo aqui também. Então, a gente está construindo aí novos produtos para isso. Daí, então, portanto, a gente criou um novo produto, uma plataforma para ajudar isso, que eu queria apresentar aqui para vocês hoje. Eu vou compartilhar aqui, só um minutinho, que é o Journeys. Então, o Journeys é o nosso hub de educação. Então, a gente, para quem está inscrito na Semana do CS, reparou que agora a gente tem uma plataforma e reparou que tem uma comunidade lá dentro. Hoje a gente tem mais de 3 mil pessoas dentro de uma comunidade. Então, se você acessar agora esse link aqui que eu estou te mostrando, que é o Journeys.academy, deixa eu mandar aqui, Journeys.academy Você vai fazer parte, você vai acessar aqui, eu vou mostrar para vocês, e você já vai poder fazer parte da comunidade da CS Academy. Lá a gente está trocando muita ideia, a Semana do CS foi muito baseada na comunidade, a gente trocou muita ideia lá, ajudei muita gente que está começando a carreira, gente que já tem área, e lá é o ponto focal que a gente vai colocar hoje esforço na CS Academy para a gente conseguir realmente ajudar todo mundo. Então, assim, vocês que estão querendo entrar, entram lá e pesquisem, a gente está postando muita vaga lá, hoje a gente postou uma vaga muito interessante, essa vaga que eu falei que eu recebi hoje a gente vai postar lá também, que ainda não tem o link. Então, assim, tudo que eu for vendo eu vou postando lá. A gente vai postar menos agora nas nossas redes sociais sobre o mercado, a gente vai postar mais comunicações, conteúdos e tal, e lá na comunidade a gente vai trocar a ideia mesmo. Então, eu estou lá o dia inteiro, a noite inteira também, e tem também outros especialistas, outras pessoas que já se formaram na CS Academy e estão lá para ajudar vocês também. Fora isso, qual que é a ideia aqui da nossa plataforma? Então, a gente tem aqui as empresas que já fizeram os nossos cursos e tal. O Live Journeys, que é esse evento que vocês estão assistindo agora, ele está na 16ª edição. Aqui você vai poder acessar todas as edições, então a gente está subindo todas as edições do Live Journeys aqui no Journeys, então você vai poder ter acesso lá. Então, cara, para mim, eu falei essa semana para um colega meu que queria fazer MBA, e falei, cara, não faz MBA e vê todos os Live Journeys. Ah, qual que é a pós-graduação de Customer Success? Cara, faz o Live Journeys. Assiste tudo, tem muita gente ali. você quer benchmark, você quer network e tal, é no Live Journeys. É o que vocês estão fazendo aqui hoje, o que vocês estão vendo aqui hoje. E hoje é o primeiro dia que não tem um convidado, mas geralmente eu trago muitos convidados. Aqui tem o nosso curso que a gente lançou, que eu falei, o Customer Success Manager. Então, para quem está interessado em virar um especialista em CS, está aqui o conteúdo. Aqui a gente já tirou a semana do CS, mas a Aline mandou aí nos comentários, e tem aí no Rodapé, se eu não me engano, também. Então, fiquem à vontade para fazer a semana do CS, depois vai virar produto, então, mas eu não sei quanto vai demorar. Então, quem puder, já faça hoje à noite, uma hora e meia, rapidinho, é um episódio de algum seriado que vocês estejam vendo, vocês não vão ver hoje, vocês vão poder fazer a semana do CS. Aí a gente tem aqui os próximos cursos, Liderança em Atendimento e Suporte. Então, para quem trabalha com suporte, quer virar um líder de suporte, de atendimento, a gente vai lançar um curso com vários especialistas do mercado também, então já coloque aí seu nome, seu e-mail, para você ter o acesso prévio. E CX para analistas também, a gente já está em gravação, a gente vai lançar aí logo menos, então já coloque aí seu e-mail também. Beleza? E aí, aqui embaixo, tem o acesso gratuito à comunidade da CS Academy. Então, você vai se cadastrar aqui, você vai receber um e-mail de confirmação do seu e-mail, a maioria dos nossos tickets, do nosso suporte hoje, ah, não, estou sem acesso. Se você não clicar lá no link, confirmando o seu e-mail, você não vai ter acesso mesmo. Beleza? Então, você precisa fazer o opt-in para ter acesso à comunidade da CS Academy, que eu chuto, estou em várias comunidades aí do Brasil, com mil, mil e quinhentas pessoas, eu chuto que a nossa comunidade já é a maior comunidade do Brasil, com mais de três mil pessoas inscritas na nossa comunidade. A gente está soltando aí de dois a três artigos por semana da CS Academy, a gente está postando lá, tem muita gente boa do mercado que está participando lá e a gente, tudo que vocês tiverem de dúvidas durante essa carreira de vocês, podem mandar lá que alguém vai responder. Beleza? Me comprometo a sempre ter alguém respondendo. Beleza? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, espero ter ajudado. Se vocês tiveram alguma dúvida, pode mandar aqui agora, pode mandar aqui agora no final, que eu vou respondendo, mas espero ter ajudado, gente. Eu acho que CS é uma carreira que é apaixonante, quem gosta de ajudar as pessoas vai se encontrar. Eu me apaixonei tanto que eu criei uma empresa focada em CS e é muito gratificante, quando a gente consegue ajudar realmente empreendedores, analistas que estão lá na outra ponta ouvindo a gente, precisando da gente para crescer na carreira, eu acho que é muito bom, acho que faz bem para a gente. Então, para quem quer trilhar essa carreira, está aí o conteúdo, espero que vocês aproveitem, espero que tenha ajudado pelo menos uma parcela das pessoas que estão nos assistindo. E queria agradecer bastante pela presença de vocês. Bom, vou responder algumas perguntas agora. Eloísa, só beber uma água aqui. E é o que você acha sobre CS em pequenos negócios, CS em negócios locais, CS para mês. Bom, Luísa, CS, para mim, sendo bem sincero, tem muita gente encaixando o CS em tudo. Eu não acho que é tão fácil assim. CS, para mim, precisa ter recorrência, mesmo que não for um cartão de assinatura. Por exemplo, os meus cursos aqui, estou lançando aqui vários cursos. Preciso que vocês tenham recorrência, isso para a minha CS. Porque eu quero, eu tenho uma jornada hoje que é fazer vocês chegarem até o sucesso, que é sucesso de carreira. Então, essa é a minha jornada, estou aplicando conceitos de CS. só que tem gente que quer pegar o By the Book e enfiar num produto, sei lá, o cara vende, sei lá, escova de dente, quem enfiar a CS lá é muito mais difícil. Então, é um esforço muito grande que aí conceitos de CX vão ser muito mais importantes. Que aí, trabalhar o produto, a embalagem, trabalhar comunicação, trabalhar o serviço de atendimento ao cliente, trabalhar toda a estratégia de atendimento, de envio. Então, eu acho que daí se encaixa muito mais. CS é jornada, é recorrência, a pessoa está ali com você e você querendo levar ela do ponto A até o ponto B. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante a levar em consideração. Se é uma empresa pequena ou não, não tem problema. Certo? Obrigado, Andressa. Obrigado, Graciele. Falta a última aula. Depois dela, temos acesso ao certificado? Sim, quando você completar a aula, a gente dispara ali uma automação e seu certificado vai chegar em até um dia. Beleza? Luiz Henrique. CS funciona para o mercado de games? Muito, Henrique. Muito. Sou jogador de CSGO e já estou ajudando o pessoal do Games Club com o CS. E assim, é muito bom, cara. com certeza. A galera do Games Club paga recorrente, eles querem ter sucesso, eles querem ter mais jogos, eles querem ter mais conteúdos, eles querem aprender a jogar melhor. Então, assim, com certeza tem sucesso para ser CS para essa molecada, tem sucesso para eles e as empresas não fazem. Eu não acesso a Games Club, acesso para outra plataforma que ela me deixa muito descontente em muitos momentos. E eu acho que eles poderiam muito bem investir nesse... em boas estratégias. Beleza? Mais alguma dúvida, gente? Aproveitem. O pessoal do LinkedIn bombando de dúvidas aqui. Obrigado, Aline. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Já batemos aqui 54 minutos de live. Vou liberar vocês aí para jantar, né? Comer alguma coisa, dar uma relaxada. E quem não fez ainda a Semana do CS, se pira amanhã, né? Então, vai até amanhã. Espero que vocês assistam, curtam, né? Então, qualquer dúvida, mandem para a gente e bora interagir lá na comunidade. A comunidade está bombando e ela é feita para vocês. Beleza? Bom, Aline mandou ali mais uma chance de alguém mandar uma pergunta. Aqui. Maiane. Ô, Maiane. Tudo bem? Muito obrigado pela pergunta. Diogo. Eu sou o Diego. O que você aconselha para quem quer começar do zero na carreira de CS? Bom, eu falei no começo que eu acho que você perdeu, mas vai ficar gravado aqui, né? Não é um acesso que você já tem acesso aí, né? Bom, para quem quer começar do zero, procure o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, e aí casse uma empresa, né? Procure uma empresa que faça isso. Putz, ah, eu quero trabalhar com marketing, quero trabalhar empresas que façam boas coisas em marketing. Então, procure empresas que façam isso. Aí você trabalha como CS para aquela empresa. Ah, eu sou bom em games. Então, procure empresa, né? Vai lá na Games Club, vai na Steam, se... coloque à disposição, né? Para criar uma área de CS, para ajudar no atendimento deles. Que esse, eu acho que é a melhor dica. E estude bastante. Estude, 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 estude. Faça a Semana do CS. Indica algum curso bom, além do curso da CS Academy de sucesso do cliente. Lucas, boa pergunta. Assim, confio muito no nosso conteúdo, porque eu gosto muito... A gente faz uma metodologia chamada andragogia. Andragogia, ela tem uma pirâmide de conhecimento e é focada em adultos. O adulto, ele não aprende com conteúdos demonstrados, né? Então, ele aprende mais fazendo e mais vendo as pessoas fazerem. Então, é isso que a gente tenta aplicar. E é isso que a gente faz, só a gente faz. Então, por isso que eu confio tanto no que a gente oferece. Porém, tem muito conteúdo gringo, né? Eu tenho, inclusive, um conteúdo, o artigo, procuro lá no blog da CS Academy, curso sobre Customer Success e Customer Experience, que você vai achar o nosso artigo e foi eu que escrevi aquele artigo. E aí, tem todas as minhas dicas lá. Beleza? Não vou lembrar aqui de cabeça todos, então, por isso que eu não vou dizer aqui, tá bom? Eu já trabalhei em várias áreas e me apaixonei por CS, mas as empresas não aceitam quem não tem experiência. Aceitam sim, Mayane. Eu vou te ajudar. Me chama no LinkedIn lá que eu vou mandar algumas vagas para você. Valeu, Diego. Ótima live. Obrigado, Daniel. Mayane, não tem problema. Estou acostumado com o Diogo. Obrigado, Diego. Pedro, obrigado. Renata, muito obrigada também. Mayane, muito obrigado. Gente, foi nosso tempo. Muito obrigado para todo mundo que esteve com a gente até agora. Espero ver vocês mais vezes. Semana que vem tem mais um episódio do Live Journeys. A gente sempre tenta trazer aqui pessoas bacanas no mercado que vão trazer bastante conhecimento e para quem quiser o acesso total está ali na nossa plataforma então journeys.academy vocês vão ter acesso a todos os Live Journeys foram 16 até agora deve ter um ou outro que ainda não subir porque a gente está editando alguma coisa mas o acesso ali é vitalício vocês sempre vão ter o acesso aos conteúdos do Live Journeys. Beleza? Obrigadão. Obrigado, Raquel. Você é uma querida também. Um abração e até semana que vem.